Com doença confirmada, estado de saúde de Faustão é atualizado e alta é adiada. Depois de ter recebido medicação por 48 horas, a infecção urinária sofrida por Fausto Silva, o Faustão, que provocou a internação dele na última quinta-feira 10, encontra-se controlada. Porém, apenas por cuidados médicos, a alta prevista para este sábado 12, ficou para amanhã. Com risco de ser adiada para a segunda, isso para se ter a certeza que a infecção foi eliminada 100%. A evolução do quadro do apresentador, para o positivo, que é o mais importante, segue muito bem, dentro do esperado. Faustão está tranquilo e há pouco, disse que tem que ter um pouco de calma mesmo. Vale lembrar que o veterano já tem 73 anos e encontra-se sob os cuidados de uma equipe médica muito competente. Pela primeira vez em 33 anos, o apresentador vai deixar de apresentar o Domingão na Globo, sendo substituído por Tiago Leifer, que ontem, gravou o Domingão que será exibido neste domingo 13. Entre o desafio que o apresentador do BBB encontrará, será enfrentar o jogo do Brasil pela Copa América, contra a Venezuela, que será exibido no mesmo horário pelo SBT. E Faustão, de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, do R7, fez questão de ligar para Tiago Leifer, para lhe agradecer o carinho de interromper as férias e fazer o programa no seu lugar. Comente a notícia.